Em São José do Rio Preto, o número de motoristas que está deixando de pagar as multas de trânsito é cada vez maior. Do ano passado para cá, o aumento foi de cerca de 400%. A situação é tão crítica que a Prefeitura estuda formas de receber dos inadimplentes e aumentar a arrecadação do município. Desrespeitar uma lei de trânsito, levar uma multa e adiar o pagamento da dívida. Quem é que já não fez isso pelo menos uma vez na vida, hein? Já deixei para o licenciamento. No momento eu não tinha dinheiro para pagar, aí eu tive que atrasar alguns dias para depois pagar. Se eu tiver que pagar outras coisas, aparecer outras coisas, eu pago tudo junto. Em São José do Rio Preto, este vem sendo o comportamento de muitos motoristas. Segundo a Secretaria de Trânsito, de janeiro a outubro deste ano, foram mais de 50 mil multas aplicadas que deixaram de ser pagas. Uma dívida que passa de 9 milhões e 300 mil reais. E que aumentou cerca de 400% se comparado ao mesmo período do ano passado, quando as multas somaram mais de 2 milhões e 300 mil reais. Esse recurso dentro da Secretaria, nós poderíamos investir mais em sinalização, o próprio semáforo, melhorar a qualidade da informação. Número preocupante que está inclusive fazendo a Prefeitura da cidade estudar um possível parcelamento para ajudar os devedores a quitar essas pendências. Nós estamos fazendo estudos, né? E a partir do ano que vem, a gente também terá essa possibilidade de se parcelar diretamente com a Secretaria. Então, os contribuintes, os devedores, já não precisarão mais ir até os despachantes. Poderão fazer diretamente, no poupa-tempo, esse parcelamento e, consequentemente, o licenciamento dos seus veículos. Segundo o Secretário de Trânsito, essa seria uma forma mais prática e econômica para os motoristas. Mas, atualmente, esse tipo de trabalho já é oferecido em outros lugares. Neste despachante que fica no centro de Rio Preto, o serviço de parcelamento das multas já é realizado há um ano. E, segundo o Paulo, que é proprietário daqui, cerca de 20% dos clientes vêm aderindo a essa facilidade. O cliente chega aqui e ele tem todas as condições para legalizar o seu documento e poder continuar andando com o seu carro. E a documentação é feita em seguida. Em dois, três dias, o documento está pronto, legalizado e a pessoa pode utilizar esse veículo. Só neste ano, o Mário foi multado cinco vezes e, em todas elas, fez o parcelamento. Um método que, segundo ele, ajuda quando não se tem dinheiro. Então, você não pode deixar atrasar. E, se tiver atrasado, é pior ainda. Aí, a gente vem com o cartão de crédito e divide, que é a única opção que a gente tem hoje.